Então o que você vai ter que ter? Receita e prática. Receita e prática. Se você só for sem receita, você eventualmente, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas você pode não estar viva no dia que você descobrir como é que faz a parada. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência, 747 da manhã. Então, Érico, atualmente eu decidi voltar a minha carreira para a parte estética da área da saúde. Eu sou enfermeira. E aí eu comecei a me aprimorar com isso. Eu fiz pós-graduação estética. Eu estou tremendo muito. Eu fiz pós-graduação estética, fiz alguns cursos abusos também, e agora eu estou fazendo uma residência em harmonização facial. O que é harmonização facial? Harmonização facial. A gente basicamente usa Botox, preenchedores faciais e fios de PDO para conseguir uma harmonia, um rosto mais harmônico. Pode ser combinando com o paciente em relação à nossa visão, que a gente estuda sobre a visão global da face e sobre a expectativa do paciente e o que incomoda ele. Algumas coisas a gente consegue melhorar muito, trazer bastante resultado. Já que não é uma intervenção cirúrgica, a gente faz com coisas menos invasivas, sabe? Preenche ácido hialurônico, fio de PDO, Botox. São técnicas associadas. Biostimuladores de colágeno. A gente consegue trazer rejuvenescimento para a face da pessoa, que é uma queixa. A maior das queixas é essa, rejuvenescimento. Então, rinomodelação, preencher o lábio, marcar a mandíbula, principalmente dos homens que se queixam que tem um rosto fino. E é isso. São várias coisas. Então, e aí eu pensei. Eu comecei a te seguir e a te assistir, porque o meu médico, doutor Gabriel Almeida, ele estava no mais 50. Aí eu fiquei, meu Deus, se uma pessoa que eu conheço, que eu fiz tratamento com ele, tá? Então, é real. Aí eu comecei. E é uma pessoa que eu admiro. Na verdade, ele é a minha referência de sucesso. É a pessoa mais próxima de sucesso que eu tinha encontrado. Gabriel Almeida. Aham. Mais 10, né? Mais 50, não é? Ele é mais 50. Ele estava no último evento que teve em Brasília. Eu acho que é 10 mais. Ah, 10 mais. Ou a gente está falando de duas coisas diferentes. Foi 10 mais. 10 mais é quem faz mais de 10 milhões por ano com a forma de lançamento. Mais de 10, 50 mais, eu ainda não tenho em grupo, não. É, foi 10 mais. Então, tá bom. Mas e aí? E aí, o que é que eu... Não, doutor Gabriel, exatamente. É, doutor Gabriel Almeida. E aí, o que é que eu fiz? Aí, eu pensei, bom, eu vou começar a assistir um pouco do Érico, vou ver do que se trata. E aí, eu pude perceber que a pessoa precisa ter um produto digital. Aí, eu falei, ué, então como isso pode ser útil para mim? Porque eu não tenho um produto digital, eu atendo pessoas, eu preciso de pacientes para eu poder... Aí, eu pensei, bom, então... Aí, eu comecei a ver na internet várias pessoas da área fazendo como surgir. Posso te interromper? E aí, eu não sei se eu te interromper, não. Não precisa ter um produto digital, não. Então, era o que eu achava que precisava. Que o seu... Você ainda acha? Em partes. Porque eu já... Aí, eu procurei assistir vídeos seus de pessoas que precisavam de pessoas para atendimento. Tem alguns... Nossa, segura só um pouquinho, Rebeca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vi que você acreditava, ao pesquisar, que você precisa ter um produto digital. Sim. Certo? Você ainda acha isso? Acho. Então, tá bom. Então, eu posso te explicar como a banda toca? Pode. Então, tá bom. Vamos lá. Você tem um caderninho? Tenho. E aí, eu tô te interrompendo no meio, mas eu quero que você continue a sua pergunta depois. Não esquece da pergunta, não. Tá bom? Tá. Então, tá bom. Vamos lá. Já tá aqui. Vamos junto aqui, ó. Eu ensino... Pode falar. Estou precisando de atenção. Eu tô só... Vou esperar você estabilizar com a câmera, porque eu não sei se você tá andando, escrevendo, vai ser tu peça. Relaxa. Tá tranquilo. Pronto. Eu ensino um método que chama fórmula de lançamento. Escreve aí. Fórmula de lançamento. Certo. Tá. Esse método é um método de vendas através da internet, que é muito eficiente. Sim. O doutor Gabriel faz mais de 10 milhões por ano com esse método. Vende muito. E você pode usar esse método pra vender... Escreve aí. Produto físico. Você pode usar esse método pra vender... Consulta. Você pode usar esse método pra vender produto digital. E quando você fala que você pode usar pra vender... Eu tenho muitos estudos de casos de pessoas que vendeu produto físico. Eu posso te mostrar aqui. Eu vou matar a cobra e mostrar a cobra morta, tá? Uhum. Então, como é que eu vou entrar? Vou entrar num site aqui que chama resultados.fórmula.de lançamento.com.br. Vou entrar aqui, ó. Resultados.fórmula.de lançamento.com.br. Aí, aqui, ó. Eu vou pesquisar. E eu vou te dar o exemplo de três produtos físicos que já fizeram seis em sete. Vou começar com boneca. Eu sei que eu lembro. Esse casal aqui, o Anton e a Vita. A Vita é uma índia. Eles fizeram cento e sete mil reais em sete dias com boneca indígena. Sim, produto físico. Não é boneca virtual, não. Não é curso de boneca, não. É a boneca mesmo. Eu gravei uma entrevista com eles. Aí, você fala, será que isso funciona só pra boneca? Aí, eu vou colocar aqui, cachaça. Cachaça é um produto físico, não é? Sim. Opa. O Rafael Araújo fez com cachaça. Só digitei cachaça aqui, tá? Certo. Tá. E tem a... Brin... Joia. Virou. Então, aqui. A Sabrina fez com seis em sete com brinco por circular. Então, eu posso te dizer que... Só para os produtos físicos. Ela fez. Ela usou a técnica pra vender produto físico. Mas tem gente que quer vender a técnica pra lotar a agenda. Sim. Tá. E aí, eu podia olhar várias pessoas que lotaram a agenda usando essa técnica. A mesma. Sem tirar e nem pôr. Entendi. Agora é o seguinte, a maioria das pessoas que usam isso pra vender produto físico ou pra lotar a agenda, não fazem cem mil reais em sete dias. E eu vou te explicar por quê. Tá. Eu vou te explicar por quê. Vamos supor, vamos pegar a lotar a agenda. Pra você fazer cem mil em sete dias de agenda, você tem que, cada hora, tem que custar dois mil reais e nenhum cliente pode atrasar. Difícil. Você tá entendendo que é difícil? Uhum. Então, porque, cara, acontece que os clientes atrasam, a consulta atrasa. E você fazer isso a dois mil reais a hora pra todos e lotadinho, então, o que, na minha opinião, o que para a pessoa de fazer seis em sete, que são cem mil reais em sete dias, com lotar a agenda, não é a técnica de venda. É a natureza do trabalho a ser entregue. Entendi. Então, tá bom. E é por isso que muitas pessoas, e eu ensino isso dentro da fórmula, migram pra esse modelo de produto físico, estoque. Ah, dá pra fazer cem mil reais em sete dias no estoque? Dá. Mas você tem que investir em estoque. Você tem que investir na mão de obra. Você tem que investir em um monte de coisa. É complicado. Se for, sei lá, marmita, você tem que investir numa parada industrial pra fazer marmita para caramba. Tem que investir em equipamento. Então, o que eu ensino lá dentro da fórmula é que você, sim, pode fazer vendendo produto físico e, sim, pode fazer consultoria. E se essa for a submissão de vida, lotar a sua agenda, que seja. Tá tudo bem. Entendi. Mas, eventualmente, porém, eu levo, eu ensino eles a escalarem o negócio. Através de produtos digitais. Eu tava falando com um colega anterior que existe uma outra coisa. Antigamente, o que mais valia no mundo era terras. Tempos feudais. Lembra? Nos tempos das capitanias hereditárias. Quem era o rico da parada? Quem tinha mais terra, não era? Era. Se for um pouco... Senhores feudais. Aí, depois, veio a Revolução Industrial. E aí, aqueles que eram mais ricos, eram os caras donos de indústrias. Lembra? Da época do Parão de Mauá. Dos americanos. Eles eram donos de indústrias. Agora, quem são os caras mais... Quem que é a indústria mais rica hoje em dia? Eu falo como indústria, tá? Tá. Você sabe quem é? A gente tá na era da informação. As empresas, em vias de regras, que mais valem, são as empresas que não têm indústria. Elas só têm informação. O Facebook. Cadê a indústria do Facebook? Entendi, entendi. O Facebook é informação. O Google é informação. A gente entrou numa era nova de digitalização. O novo petróleo, se a gente pode dizer assim, é o quê? Conhecimento e informação. Na época, só conseguia ficar rico quem tinha dinheiro ou quem tinha indústria, ou quem tinha terra. Hoje em dia, quem sabe? Se você tem isso aqui, você sabe, você fica, você faz. Dois milhões por ano. Eu tô falando disso da boca pra fora? Não. Eu tenho mil trezentos e quarenta e um casos. Duzentos e quatorze deles fazem mais de dois milhões por ano. Sessenta e dois deles fazem mais de dez milhões por ano. E o doutor Gabriel, que você ou mencionou, é um deles. E olha que coincidência. Aí, ó. Doutor Gabriel. Então, assim. E qual que é a diferença deles pra você? Você sabe qual que é? É grande? Não, ué. Agora é, mas qual que é a diferença? Conhecimento. Sim. Se tira tudo dele agora e deixa ele sozinho, ele monta tudo de novo. Porque o novo petróleo é o quê? Conhecimento. Que ele já tem. Na época que a gente tá vivendo hoje, é. Não era assim no tempo da minha avó. Sim. Entendi. É um pouco disso, mas não é como agora. Porque era um tempo da minha avó ter conhecimento. Mas não tinha essa internet, essa facilidade de fazer as coisas. Se você sabe fazer. Então, por isso que eu te interrompi. Que você acha que tem que ter um produto digital. Não. Isso aí é uma afirmação imprecisa. Se você tiver, você escala mais. Mas se você quiser usar pra viver o seu produto físico. E sua consultoria, lotar sua agenda. Se é esse o seu motivo de vida. Você pode usar também. É extremamente eficiente. Agora, não vem esperar fazer um seis em sete necessariamente. Porque não é... Porque a sua hora... Se você vender hora no dia, você só tem vinte e quatro. Entendi. Não importa o quão rica ou pobre você seja. A rainha da Inglaterra tem quantas horas no dia? Vinte e quatro. Né? Então. Então, agora eu fecho o parênteses e você continua a sua conversa. Tá bom? Tá. A minha pergunta principal era essa. Se precisava ter um produto digital. Mas eu consegui entender que não necessariamente precisa. Porém, um produto digital pode me dar mais alcance. Porque pode correr todo mundo. Eu posso virar referência. Eu posso atingir pessoas muito mais distantes de mim. Coisa que presencialmente não seria tão fácil. Eu atingiria só a minha área. Então, essa parte tá resolvida. Agora eu tenho uma outra dúvida. Quando você fala em sementes que precisam de sete lançamentos, eu entendi assim. Que você precisa tentar sete vezes lançar. Eu acho que seria a mesma coisa. O mesmo produto digital. Vou usar isso como exemplo. Por exemplo, eu quero fazer um curso ensinando as pessoas a fazerem Botox. Sim. Outros profissionais, colegas, ensinando elas a fazerem Botox. Sim. E aí, eu teria que lançar esse curso. Pra eu poder ir sentindo. Onde foi que falhou. Falhou aqui. Olha, se eu intensificar nisso aqui, agora vai. Se eu fizer desse jeito, eu vou atingir mais. Seria isso? Mais ou menos. Você esqueceu um ingrediente dessa brincadeira. Se simplesmente você lançar e ficar tentando intuir o que ficou certo e errado. A chance são que não vai demorar sete. Vai demorar uma eternidade. Eu vou tentar te dar um exemplo em uma outra coisa. Imagina que agora eu quero aprender a lutar. Fala aí uma luta qualquer. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Imagina que agora eu quero intuir o jiu-jitsu. Tá. Então, eu vou ter um kimono e vou intuir. Aí, vou pra briga aí na rua. Não sei se mais ou menos assim. E aí, leva um cacete. Fala assim, o que que eu fui? Imagina quantos anos ou gerações demoraria pra eu intuir o jiu-jitsu. É muitos. Verdade. A gente pensa que ele foi intuído de primeira lá no Japão, nos tempos feudais. Quando as pessoas realmente precisavam disso pra sobreviver, né? Era uma questão de vida ou morte, né? Não tinha pólvora. Então, era na faca e no braço. E foi assim que ela foi intuída. Imagina gerações e gerações até chegar no Brasil com os Gracie's, que intuíram uma nova fórmula. O Carlos Gracie, o Hélio Gracie. E hoje em dia, você entra hoje numa academia já com um professor. Então, o que você vai ter que ter? Receita e prática. Receita e prática. Se você só for sem receita, eventualmente, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas você pode não estar viva no dia que você descobrir como é que faz a parada. Entendi. Então, receita e prática. Então, você tem que ter uma receita, um método, um passo a passo, que é chamar de qualquer coisa. Aí você pratica. E aí você... Ah, você vai na loja, no professor, ele vai te dar receita, ele vai te dar receita. Mas não quer dizer que ele falou assim, receita e logo de cara você é uma faixa preta. Não é bem assim. Então, receita e prática. Feedback. Receita e prática. Resolução de dúvida. Receita e prática. E, eventualmente, isso vai tirar o seu tempo muito. Em média, os meus alunos precisam de sete interações dessas para fazer um seis em sete. Entendi. E eu vou te falar, a maioria, se eles, de cara, se rendessem a receita, de verdade, eu acho que demoraria três. Perfeito. Entendi. Só que a maioria deles não se rende a receita. O pessoal de hoje, você fala para fazer uma receita, eles dão uma mexidinha aqui, dão uma mexidinha ali. Eles precisam... Eu estou falando, meus alunos precisam bater a cabeça umas três vezes. Entendi. Até ele sacar que a receita... E eu não sei se você já deu aula para alguém, ou já fez aula, mas é sempre assim. Cara, você fala para ele fazer daquele jeito, ele demora um tempinho para... Ai, o ser humano é um pouquinho rebelde, né? É. É aquele... Eu vou fazer do meu jeito. Vou tentar fazer do meu jeito, não. Eu acho que é assim, muito arriscado. Ai, eu sou tão diferente. Ai, o Érico não entende. Na estética, isso não funciona. Ai, o meu avatar, ele não pensa assim. Aí eu falo, tudo bem, vai lá, jovem gafanhoto. Aí ele vai lá e bate a cabeça. Aí bate a cabeça. Chega uma hora, na terceira vez que ele bate a cabeça, eu falo assim, cara, pelo amor de Deus, eu vou fazer a receita, nem que seja para enfiar no focinho do Érico, que isso não dá certo. Aí dá certo. Às vezes, é pela força do ódio que ele segue uma receita. Entendi. Essa é a história da educação. A gente não quer seguir uma receita, porque a gente acha que a gente é um pouquinho diferente demais. E poucas pessoas têm a humildade de começar com uma receita, de se render uma receita. E é o que as crianças têm. As crianças, não é que elas tenham o cérebro diferente, elas são menos rebeldes nesse sentido, né? Então, elas seguem uma... Você dá uma criança uma receita, ela tende a seguir a receita. Aí bate a cabeça. Mas ela tende a seguir receita. Elas são mais... A natureza delas abertas a mentorias. E os adultos são menos abertos a mentoria. À medida que a gente vai crescendo, a gente quer se tornar o mentor, mas não quer ser mentorado. A gente quer ser reconhecido pela faixa preta, mas a gente não quer vestir a faixa branca. Porque é um sinal que fala muito para o nosso ego, né? Vou botar uma faixa branca. Verdade. Mas é... Então, quando você ensina para crianças, é mais fácil. Para o meu filho é mais fácil. Ele queixou muito. Mas ele está aberto. Você vê uma criança... Até o semblante da criança é aberto. É muito louco isso. Eu aconselho até um dia... Eu estou voltando a ensinar a criança, dar aula para a criança, sabe? Dou aula de surf. E agora estou dando aula de influência. É, eu li sobre a integridade, uma aula que você preparou para o seu filho, sobre integridade. É, eu estou dando para ele, influenciando. Incrível. Como professor, isso está me dando perspectiva. Porque muita gente fala, as crianças aprendem mais rápido. Ele tem um pouco mais de abertura. Um, eu sou o pai dele. Mas dois, é mais aberto. Ele é menos... Ah, traumatizado pela vida, né? Entendi. Maravilha. Érico. Vamos lá. Próxima pergunta. Tá. Então... Eu respondi essa pergunta? Deixa eu só ver. Perfeitamente. Eu entendi. Respondeu ao ponto que eu entendi dessa forma. A receita, ela vai fazer com que uma pessoa, ela consiga encurtar o seu processo de resultado. Por exemplo, se eu quero aprender a montar um ventilador, é o que está aqui do meu lado agora, se eu for pesquisar como é que faz isso com pessoas que já fizeram isso, vai... Em menos tempo, eu vou conseguir chegar lá e montar o ventilador do que eu for sozinha, sem nunca ter visto um ventilador na vida fazer isso. É. O problema... Tem só um problema. Nesse caso, você deu uma experiência que se você pesquisar... O problema da pesquisa do ventilador é... Talvez funcione com o ventilador. Mas, com algumas coisas mais complexas, a simples pesquisa não funciona. Por exemplo, jiu-jitsu. Pesquisa aí como é que luta jiu-jitsu. Acho que não vai ter. Você está entendendo? A complexidade da luta de jiu-jitsu é mais complexa que é de um simples ventilador, né? Com certeza. Então, quanto mais complexo for aquilo, mais você vai precisar de mentores. Porque, eventualmente, ventilador, daqui a um ano você monta. No máximo. Mas jiu-jitsu um ano não vai te ajudar. Não. Até porque quando você erra no jiu-jitsu, o preço é mais caro. É tipo uma agressão física, né? Sim. Então... E quando você está tentando aprender que você está vivenciando, tem a emoção, né? De você estar... As outras pessoas que estão no mesmo caminho que você, isso ajuda a gente a ter mais incentivo. Eu concordo. Maravilha. Eu acho que você vê que você não está sozinha na sua dor. Exato. Você não fica falando que você... Ah, peraí. Às vezes você é uma excelente aluna, está progredindo muito, mas você está se botando para baixo porque não está se progredindo de acordo com a sua expectativa. A criança não tem tanta expectativa quanto o adulto tem. Ela tem mais paciência. O adulto quer isso. O adulto perdendo peso, ele quer fazer um peso, ele passa um ano engordando. Dois anos engordando. Mas ele quer perder o peso no máximo quatro semanas. Com certeza, verdade. Às vezes a gente passa dois, três, quatro anos engordando, sei lá, dois, três, quatro quilos por mês e depois de, sei lá, cinco anos está dez, vinte quilos mais pesado, mas a gente quer perder rápido. Mas a gente passou dez anos. cinco anos, dois anos engordando para o nosso corpo acostumar a esse novo jeito. É isso que é a vida de adulto. Ele quer perder agora. Então, um resumo de todas as minhas dúvidas. Eu queria saber como começar, se eu precisava de um produto digital ou não. Agora eu já entendi que não precisa, não é necessário. Porém, se tiver um produto digital, meu alcance com certeza vai ser maior porque eu consigo atingir todo mundo e não só determinada área, determinado estado. Pronto. Agora, a segunda pergunta minha foi em relação às sementes. O que eram as sementes e se eu faria com o mesmo produto ou teria que modificar todo o produto? Eu vou te falar o seguinte, geralmente os ciclos eles amadurecem no mesmo produto. É como se você for plantar uma árvore. Ah, demora, sei lá, um ano e você vai trabalhando aquele produto. Perfeito. Claro que você vai ajustando, mas você não pode, sei lá, lançar de estética e depois daqui há um tempo lançar de mecânica automotiva aí você vai ter construído uma coisa. E por que isso? Eu estava falando com um colega anteriormente. Esses dados são específicos seus. Esses dados que eu te mostrei aqui, ó, são de quem? Do Eric. É do Eric, que tem 44 anos, que faz uma série de exercícios, surfa e faz cross. Se você aplicar a mesma receita em uma outra pessoa, esse gráfico vai modificar diferente. Por exemplo, se eu aplicar em você, que é mulher, você tem uma série de hormônios diferentes dos meus. Se você já foi mãe, se você não foi mãe. Então, quer dizer que a receita não funciona? Não funciona, mas os seus dados vão ser diferentes. Eles vão reagir, às vezes, até mais rápido do que os meus. Entendi, perfeito. E você precisa coletar os seus dados para entender como é que a banda toca dentro de você e o mais importante no seu negócio. Entendi. Coletando meus dados é os meus próprios pacientes ou alunos ou compradores que me darão a temperatura, que me darão o norte. Exatamente. Perfeito. Então, outra dúvida que eu me lembrei agora. Quando você fala em lançador, em expert, me explica quem são essas pessoas. Por exemplo, eu sei que uma delas é a que aparece para fazer a venda, para fazer as chamadas, para falar sobre o produto. Ah, eu vou te explicar. Primeiro, é o seguinte, existe um pré-conceito, uma crença limitante que essas pessoas são pessoas diferentes. Não são. pode ser a mesma pessoa. É, eu vou te dar um exemplo vivo disso, tá bom? Tá. Eu. É, seu próprio lançador, seu próprio... Expert. Então, o que acontece? Eu lanço... E, às vezes, elas podem ser pessoas diferentes também. te dar um exemplo na minha empresa. Ó, o financeiro. Quem cuida do financeiro? No começo... Seu irmão. Na verdade, não é meu irmão, né? Eu tenho uma pessoa que cuida do financeiro hoje. Mas adivinha quem quando começou cuidava do financeiro? Você? Eu. Quem fazia o marketing? Eu. Quem fazia o suporte? Eu. Quem fazia os anúncios? Eu. Quem fazia a visão? Eu. Quem fazia o conteúdo? Eu. Então, o que que acontece? Quando você começa, você tem, em 80% dos casos, você tende a ser todas essas pessoas. Entendi. Pensa, eu vou tentar te explicar de uma maneira, eu tô tentando te explicar de uma maneira, eu tô transformando tudo aquilo que eu explico em uma maneira que meu filho consiga entender. Meu filho tem 10 anos, uma capacidade cognitiva ainda pequena, mas é maior do que a gente imagina. Depois dos 10, eu acho que é maior do que a gente imagina. Então, eu vou tentar fazer. Vamos supor que você abre um cafezinho na esquina. E vamos supor que você, cara, foi o seu último centavo. Então, no começo, quem faz o café? Você. Quem cobra? Você. Quem limpa? Você. Quem faz o financeiro? Você. Quem faz as compras? Você. Mas chega uma hora que o seu cafezinho tá dando certo. Muita gente chegando ao café da Rebeca. Ficou feliz. Aí você vai procurar ajudantes. Entendeu? Aí você vai pegar a primeira ajudante que você vai pegar provavelmente alguém pra limpar, fazer uma faxina. Né? Você não quer ser a pessoa que faz a faxina. No começo é a gente. Aí depois você vai pegar uma pessoa que fica no caixa pra você, uma pessoa que atende. E aí você vai ter ajudantes. Mas é muito bom você ter feito de tudo pra saber quanto tempo demora uma faxina. Quanto tempo demora um ajudante. Quanto tempo demora isso. Quanto tempo demora um café. É interessante você ter uma noção básica de tudo. Ter feito antes. Maravilha. Então tá bom. Agora eu vou trazer isso pro mundo digital. Tá. Se você vai vender o seu expertise, você vai ser a lançadora e a expert. Tá bom? É a mesma pessoa. Mas você vai entender os papéis diferentes de cada uma. Por exemplo, na minha empresa eu tenho agora jurídico. Você acredita que eu tenho jurídico? Jurídico é pra lidar, acertar as causas certinhas, fazer tudo certinho. A gente não quer ter atenção desnecessária por ignorância, né? Então tá bom. O jurídico, no começo, era tipo eu, assim. E o marketing era eu. Mas hoje tem uma pessoa pro jurídico, e acontece de ser um advogado, e tem uma pessoa no marketing, na equipe de marketing. Mas se você botar o advogado pra cuidar do marketing, você não vende nada. Porque o advogado só vê problema. Porque a natureza dele é defesa. Ele é um defensor. Ele é o jogador que só fica defendendo. Agora, se você colocar o marqueteiro pra cuidar do jurídico, você vai parar num tribunal. Porque o marqueteiro é um atacante. Então quando você é as duas pessoas, você tem que saber que você tá colocando o chapéu de um e o chapéu de outro. Então vamos entender quais são os chapéus do lançador e o chapéu do expert. Tá bom? Tá. Então a gente vai colocar uma linha no seu caderno e vamos colocar o lançador. Lançador é o responsável por gerar comprometimento em tempo e tesouro. Dinheiro. Se você não quiser falar tesouro. Tempo e tesouro. Eu gosto de tempo e tesouro. Então o que o lançador faz? No cafezinho. Vamos pensar no cafezinho? Ele bota o cliente na sua frente com uma cartão de crédito na mão. Certo. É isso que ele faz. O expert expert leva pessoas comprometidas comprometida em quem? Tempo e tesouro. Não é comprometida em palavra. Comprometida ela tem que ter dado o tempo e o dinheiro dela. Leva pessoas comprometidas a Roma. Meu Deus, quem é Roma? Roma é o lugar onde você prometeu levar. É o que você promete. É uma gíria. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Se o lançador ele traz o cara com o cartão de crédito na frente do seu negócio e quer um café o expert vai fazer um café maravilhoso. Porque você prometeu um café maravilhoso. Sei lá, se no seu café é o melhor café da cidade o expert que tá lá fazendo aquele café produzindo aquele caputino ou aquela comida ele é responsável pra entregar a Roma. Mas no começo o lançador e o expert encarneou são a mesma pessoa. Só que você tem que saber você tem que saber quando você tá fazendo papel de expert e quando você tá fazendo papel de lançador. Entendi. Perfeitamente eu entendi. Você já deve saber botar, harmonizar o rosto de uma pessoa. Sim. Mas você ainda não sabe a arte de lançar de trazer cem mil reais em faturamento em sete dias. O lançador sabe isso? O lançador precisa do expert e o expert precisa do lançador. E nesse começo da jornada a minha recomendação é que você aprenda a fazer as duas coisas. Por quê? É mais fácil aprender a lançar do que ser expert. porque pra aprender a lançar muito mais. Por quê? Eu vou te provar. Pra aprender a lançar tudo o que você precisa é de um curso chamado fórmula de lançamento. Com cerca de 40 horas você aprende isso. Cara, eu acho que demorou mais de 40 horas pra você aprender a ser expert. Com certeza. Às vezes demora uma vida, né? Só que o lançador vale mais do que o expert. É assimétrico esse mundo. Sabe por quê? Eu vou te explicar também. Não é porque eu quero, não. Porque valor é demanda e procura. É isso. Valor não é o que é justo. Eu lembrei, eu fiz isso no tempo do banco. E não tem nada de errado ser isso. É só o que é. Sei lá, a maçã não cai do pé da árvore quando tá madura porque é justo ela cair. Ela cai porque ela cai. Essas são as leis universais do universo. Em termos de valor, a maior lei que determina preço ou valor é demanda e procura. Se a sua casa vale o quanto ela vale não é porque é justa. É porque tem uma certa demanda e procura. O preço do petróleo hoje no mundo aumentou porque é justo? Não. Aumentou porque a Rússia tá em guerra. A Rússia é o terceiro maior produtor do mundo. Então, ela tá impossibilitada de fazer as vendas dela como ela fazia antes. E aí, o que acontece? Quem tem petróleo que não é russo pode colocar o preço acima. depois da guerra quando estabilizar, eventualmente esse preço vai cair. Porque é justo? Não. Porque é demanda e procura. Então, no mundo de expertos e lançadores, tem mais expertos no mundo do que lançador. Apesar de ser mais fácil se tornar um lançador. Verdade. Tem mais. Se eu entrar na livraria aqui, Cultura, né, ou Saraiva ou qualquer livraria, eu vou entrar e vou ver milhares de títulos. Eu não tô exagerando. São milhares. Se você perguntar pro dono da livraria, vai falar, tem cinco mil títulos aqui. Cada pessoa que escreveu cada livro, olha só. Tô lendo um livro aqui que o ladrinho me pediu. Esse aqui, esse é um expert. Esse é um expert que eu acabei de te mostrar. Esse é um expert que eu acabei de te mostrar. Esse é um expert. Se eu passar e balançar uma árvore, cai mais expert que advogado. E olha que tem muito advogado nesse mundo. Então, o que que determina quem vale mais? É a justiça? Não é. O universo não funciona assim. É demanda e procura. Então, você tem a chance de entender isso. Agora, mesmo que seja mais fácil se tornar um lançador do que um expert. É mais fácil hoje. Se você tiver uma boa receita, a minha demora 30, 40 horas de curso. Então... E é... O seu curso Fórmula de Lançamento, ele é online, ele é digital, né? É, quer que eu te mostre ele? Quero. Então, tá bom. Vou tentar te mostrar aqui. Esse é o Fórmula de Lançamento. Tem um portal. Vou entrar e tirar aqui, ó. Tem um portal. Chama portal. Aí, você vai lá, faz um login. Deixa eu ver se eu consigo fazer um login pra ele aqui. Dividido em módulos, né? É. Ó. É. Aí, você vai entrar, vai fazer um login. Vou só tirar aqui pra você não ver meu e-mail. Vai receber 300 mil e-mails de pessoas. Tá. E aí, você sabe, né? Aí, entrei, tá bom? Entrei no portal. Ó. E aí, você tem os vários cursos. Aqui. Aí, você tem que... Você começa com boas-vindas. Aí, tem aqui. Boas-vindas. Tudo que você tem que fazer. Obstáculos. Aí, depois, você vem alicerce. Você aprende um pouco da base, tá? Sim. Aí, tem conceitos fundamentais. Seis incentivos. Aquela coisa... Cada um tem... Ah, tipo de lançamento. Ó. Você vai entrar aqui. Tem vários. Assim, por que que ele tem vários vídeos? Porque eu tenho que explicar tal que um garoto de 10 anos entenda. Então, tipo assim, tudo que eu te expliquei agora eu podia ter te explicado em 5 minutos de uma maneira mais abrangente. Mas você viu que eu tentei dar exemplo? Você viu que eu tentei fazer analogia? Eu quero que qualquer pessoa que entre lá e tenha mais de 10 anos entenda. Não importa o nível de escolaridade. do mais esperto ao mais... Menos educado, talvez. A palavra não é esperta. Do mais escolado ao menos escolado. Instruído. Mais instruído ao menos. Eu não quero desmerecer. É instrução, não. Formal, tá? E aí, você vai aqui cada um dos passos. Aí, a gente tem até um módulo que chama mão na massa. Esse módulo mão na massa é uma coisa você me explicar como fazer uma harmonização facial. A teoria das coisas. Outra coisa é você estar do meu lado e fazer junto comigo. Então, você mostrar uma pessoa e fazer na hora. Entendi. Então, cada uma das partes. Seja criar uma conta de Instagram. Se for isso que é... Você não precisa porque você tá aqui comigo. Não tem gente que precisa. Ou seja, criar a sua primeira conta de anúncios. Se você for fazer anúncios. Ou seja, fazer o primeiro corte em um vídeo. Se você quiser ver eu fazendo ou na minha equipe fazendo você vai no mão na massa e vê exatamente ele fazendo na sua frente. Então, a gente faz o lançamento na sua frente. Cada um botão. Cada centímetro. Então, a combinação da teoria. A teoria vai te dar o que que tá fazendo e por que tá fazendo. Isso é importante. E depois você vem numa prática que você vê eu fazendo. E aí tem... Aí a gente tem uma comunidade que dura dois anos. Você tem dois anos de acesso. É mais do que suficiente. E aí a cada pergunta que você tiver a minha equipe responde no máximo um dia útil. E eu falo no máximo porque às vezes a gente responde no mesmo dia. Mas eu tenho que te dar uma... Eu não quero que, sei lá, você entre e ache que a sua pergunta vai demorar uma semana pra você responder. Não é assim. Eu tenho que ter uma certa controle de qualidade, né? No máximo um dia útil. Por que um dia útil? Ah, porque eu gosto de dar final de semana pros meus funcionários. Eu podia não dar. Mas eu gosto. Não quer dizer que eu vou sempre fazer isso não. Dá pra fazer escala também, mas eu acho que a empresa fica um pouco mais duradoura assim. Tá bom? Perfeito. Sem ter que forçar eventualmente. Forçar é a palavra errada. Sem ter que propor. E às vezes eles trabalham no final de semana porque a gente vive num mundo normal. Tem um evento, tem uma coisa assim. Mas eu gosto de fazer isso. Entendi. Então, num ambiente mais sadio, mais... Sadio é a palavra errada. Um ambiente mais agradável. Agradável é a palavra certa. Não tem nada de insadio trabalhar no sábado do domingo. Até porque eu tô trabalhando agora. Mas eles não estão. Nesse sábado. São esses detalhes que fazem a empresa ser parecida com o dono, né? Com você. São os seus ajustes que fazem ela ser exatamente como você. O seu reflexo. Exato. Então, assim, esse é o meu passo a passo. E tem cada centímetro lá. Cada centímetro. Perfeito, Érico. E no começo, eu não aconselho você... Se um dia você decidir aprender isso, eu não aconselho você... Primeiro você... Sabe toda a teoria. Sabe mais ou menos como a banda toca. E à medida... Imagina... Aí você só vai assistir o mão na massa quando você tiver na mão na massa. Você já viu a receita de bolo. Mas, peraí. Sempre quando alguém te dá a receita, você sempre tem um... Aí você vai... Entra no mão na massa e vê eu fazendo. Isso vai... Uma coisa, você me explicar como faz uma harmonização facial. Outra coisa, eu te ver fazendo, né? Você precisa de um ou de outro? Das duas. Porque se eu só te ver fazendo, eu não vou entender o porquê das coisas, né? Eu tenho uma dúvida. Ah, diga. Eu quero saber o que você orienta, o que você aconselha. Para a gente fazer a fórmula de lançamento e alcançar o 6 em 7, você acha que uma pessoa com o domínio dos cursos, das receitas, ela sozinha consegue ou é importante que ela tenha suporte de marketing, de vídeo, dessas outras coisas, dessas outras férias? Sozinha ela consegue. Eu tenho inúmeros casos de sozinha ela consegue. De pessoas que tinham sozinha, mãe de dois, três filhos e gêmeos. E as duas numa idade menor, de cinco anos. Sozinha você consegue. Agora, sozinha você dá conta de fazer um café? Dá. À medida que você for ganhando um dinheirinho, eu não aconselho que você faça tudo sozinha no seu café. Você vai contratar ajudantes. Perfeito. Mas tem gente que tem um pouco mais de menos sede de trabalho, assim. Então, ela já contrata, ou tem mais dinheiro de cara. Já contrata, já abre o café com três ajudantes de uma vez. É possível? É. Dá menos trabalho? É. Mas, absolutamente, sozinha, consegue. E a minha recomendação é que sozinha eu faça. Mesmo que você tenha o dinheirinho pra contratar seus ajudantes no começo. Porque eu acho que isso, estrategicamente, é uma excelente decisão. Porque você vai entender de todo o processo pra poder delegar e saber quando uma pessoa tá fazendo o que você acha que tá. Ou a pessoa fala pra você, ah, eu vou fazer esse vídeo aqui pra você, vai demorar três dias. Fale assim, não faz sentido demorar três dias. Porque eu fiz em, eu faço em duas horas, ou em uma hora, ou em dez minutos. Como é que é três dias? Aí a pessoa sabe que você sabe. Então você vai se tornar uma empreendedora melhor nesse processo. Isso é uma opinião e tem gente que vai discordar. Mas isso vai depender do seu orçamento. É 100% sozinha.